E hoje o nosso Nutrimais, Adriano Lenz, vai falar sobre um alimento que supostamente é extremamente saudável, o peixe. Será que é? Não sei, eu que te pergunto. Eu acho que sim, mas há restrições? E outra engorda, não engorda? Qual é o melhor tipo de peixe? Eu tenho muitas dúvidas. Perfeito. Então vamos começar pelo clássico. É saudável ou não? É, é um ótimo alimento, sim, mas nós temos que escolher o peixe certo. Nós temos uma problemática muito grande, que o que se escuta na mídia, o que você ouve falar de peixe saudável, que é rico em ômega 3, que tem bastante vitamina D, são os peixes que nós geralmente não temos acesso. O clássico deles é o salmão, ou o atum atum, aquele atum pescado em águas profundas, que não é o que nós comemos aqui. O nosso salmão é de cativeiro. Mais de 95% do nosso salmão é salmão de cativeiro, que é plantado. Eu brinco com os pacientes, né? Ele é criado 100% em açude. Ele é um peixe que consegue trabalhar tanto na água doce quanto salgada. Então ele não come a alga marinha, aquela que cresce no fundo do oceano, que é rica em ômega 3. Logo, ele não tem um alto teor de ômega 3 no corpo dele, na carne dele. Nós somos o que comemos, os animais também. Se a alimentação dele é só ração, ele não vai ter qualidade de musculatura, de carne, porque a alimentação não é boa. Simples assim. A gente tem outras opções de peixes. O mais clássico pra nós, no sentido de emagrecimento, né, Ali, que as pessoas questionam muito. Ah, mas o peixe não é bom quando eu quero reduzir peso, porque é uma carne mais magra. Também entra ou depende. Se for o salmão, vai ficar muito mais gorduroso. Ele é um peixe gordo. E se o meu salmão é de cativeiro e ainda é gordo, eu tô comendo uma gordura saturada. Ele é um peixe rico em colesterol e gordura saturada. E não tá vindo o bom, que seria a gordura ômega 3, porque ele não comeu isso. E aí o que eu vou fazer? Calma lá, não é pra cortar os pulsos, que eu adoro ir num japonês, num restaurante japonês. Você vai continuar indo, mas não pense que aquilo ali vai ser fonte de vitamina D ou de ômega 3. No seu dia a dia, se quiser incluir em casa, a tilápia é uma ótima opção. É um peixe extremamente magro, é um peixe que dá pra fazer assado. E é um peixe que dá pra pensar de forma criativa, pra não ficar sem graça. Dá pra temperar bem, dá pra fazer bolinhos. Hoje em dia tem as air fryers maravilhosas, as fritadeiras, a ar aí. Tem mil marcas diferentes, todas funcionam muito bem. Dá pra fazer várias ideias. A tilápia é o St. Peter. É, né? Porque em alguns lugares a gente encontra separado assim. E ele também não tem um gosto muito forte de peixe, né? Ele tem um gosto muito suave, por isso que é importante dar uma incrementada. Pegar e botar uns temperos. Eu gosto muito da ideia dos bolinhos, né? Porque tu consegue incrementar com o trigo sarraceno, com outras ideias. Mas aí também tem que cuidar, né? Porque daqui a pouco vai botando, vai botando, vai botando coisa e aí que engorda. É. Tem que cuidar o acompanhamento sempre. Aí vou puxar pro lado dos nutricionistas. Você tem que ver com o seu nutricionista qual o melhor acompanhamento pra você. Mas dá sim pra ter um bom acompanhamento, pra deixar bem saboroso. E é um peixe que nós sabemos que ele não é criado em regiões onde estão... A grande maioria dele não tem contaminação por metais pesados. Todas as regiões onde eu tenho a pesca dele, onde eu tenho a criação dele, não tem essa problemática. Que é o outro porém dos enlatados, né? A gente tem muito também a opção das sardinhas e do atum enlatado, de fácil acerto. Qualquer supermercado você encontra. Mas aí nós temos a questão. E os metais pesados? O mercúrio, que é o pior de todos, que é o que mais está relacionado com um problema neurológico de longo prazo, né? Os metais pesados, eles formam deposição no nosso corpo. Então eu tenho que cuidar com o acúmulo ao longo dos anos. E o mercúrio, o metilmercúrio, está relacionado sim com Alzheimer. Então qual é a dica pra esses peixes se eu for consumir? Já que eu não sei de onde é que pescaram o peixe, se estava contaminado ou não, compra eles em óleo, não em água. Óleo? Mesmo os enlatados? Exatamente. Porque os metais pesados, eles migram pra gordura, pro óleo. E você consegue tirar um pouco, né? Não fica um 100%, mas se tiver alguma coisa ali, você já consegue tirar um pouco, drenar bem antes de comer. O em água, se ele tiver alguma contaminação, ela não passa pra água. Pelo menos o em óleo, passa tudo, você drena bem e aí pronto, dá pra comer. Nossa, olha só, mas os fresquinhos dá pra comer. Ou também assim... Os fresquinhos dá pra comer, mas sempre com cuidado. Sempre com cuidado. Bom saber a procedência. Olha como a gente tem que estar informado, que na verdade a gente não sabe de muitas coisas. Muito obrigada pelas tuas dicas. Agora eu preciso dizer, ainda bem que eu não gosto de comer sardinha.